Oi galera, eu sou o João Luca, eu tenho 7 anos e hoje a gente vai fazer um vídeo de apresentação pra vocês Eu sou jogador de futebol da Escolinha, eu sou muito especial, sou muito experiente, já dei drible demais Eu gosto de jogar bola, vou sujeito, vou de parquinho brincar, vou de escola estudar, tenho uma rotina pra todos os dias Na minha aula a gente vai aprendendo tudo, é o What's your name, my name is João Eu decidi pra minha mãe, pra ela fazer um canal pra mim, porque eu quis compartilhar minha rotina com vocês Gente, não se esqueça de deixar o like, ative o sininho nas notificações Se inscreva no meu canal para ver todos os meus vídeos E toda vez, olhem no seu telefone, computador, qualquer coisa que você tiver, qualquer letra do mágico Vocês podem se inscrever também, para eu ficar com mais inscritos Até agora só tenho 5, tchauzinho!